Bom dia pessoal, aqui quem fala é o Genesi Ferreira do canal Genesi Titânico, fazenda a última, feira de gado aqui do ano de 2022, beleza pessoal? Veja aí como é que está, certo? Pessoal, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe um comentário do que você achou do vídeo, certo? É muito importante, é isso aí pessoal, desejo a vocês um feliz ano novo, um ano próspero, certo? Cheio de saúde, felicidade, enfim pessoal, sem mais delongas, Vamos lá Cinco mil aqui é né? Isso aqui é cinco e oitocentos e as outras são seis mil Essa daqui é cinco e oitocentos pessoal e os outros são seis mil, beleza? Olha aí Decorou aí né pessoal? São seis mil essa daqui viu? Essa dali ela é cinco e oitocentos Olha aí ó Beleza pessoal? Vamos que vamos E aí cara, bom dia? Olha aí Estão pedindo cinco e oitocentos Cinco e oitocentos e cinco e setecentos de lábios pessoal Olha aí ó Boa né pessoal, vem aí ó É isso aí pessoal É isso aí pessoal É isso aí pessoal Pode deixar o contato por favor É oito sete nove 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 e sete três quatro quatro Fala com? Alex Beleza Valeu Alex, obrigado Valeu Valeu Aí pessoal Vamos pra outra É muito bom Quanto é, senhor? É 5,200 5,200, senhor Beleza Aparece já Beleza, pessoal? Esses daqui Esses daqui Aqueles dois vermelhos Esses dois aqui Certo, olha aí, pessoal 4,200 Isso aqui é 4,200 É esses dois aqui Ah, esses dois Certo, olha aí, pessoal E tem o branco também O branco é? 2,500 A vermelha é quanto que o senhor falou? É 4,300 Olha aí Vai, pessoal São esses aqui, beleza? Beleza É isso aí, pessoal Olha Augusto, fala teu número, por favor É 879-9946-33-57 Falar com a Augusto, pessoal Beleza, vamos que volta Olha aí, pessoal Tem essa aqui, olha Olha isso, olha Olha aí, pessoal 5,100 5,100 Beleza? 5,100 Beleza, pessoal? 5,100 Vamos que vamos, pessoal 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 Vem aí, olha 5,100 Qual o valor, senhor? 5,100 Pessoal, 5,100 Vem aí, olha Olha Tem raça aí Olha aí Olha aí Olha aí Pessoal, apenas 5,100 Vem aí, pessoal Tem o preço aí de vender, viu? Tem o preço de vender ainda, viu? Olha aí Olha aí Vamos que vamos, pessoal Olha aí Olha, pessoal Fazer uma boira aqui Chega pra cá Ô, Flávio Isso é barato É 3,200 a pedida aí, viu? 3,200, pessoal A pedida aqui, viu? Esses maiores aqui Beleza, olha aí, pessoal 5,600 5,600, viu, pessoal? Olha aí, olha 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 Se a gente toma uma apertada aí, aí fica incomodado, né? É É É É isso aí, pessoal Inscreva-se no canal Olha, pessoal Tem mais isso aí pra mostrar pra vocês, olha Essa juntinha aqui, olha É 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 Tem mais esse aí pessoal, vou deixar pra vocês aí Olha aí, olha Qual o valor? 6,200 pessoal 6,200 aí, viu pessoal Vamos sair daqui pessoal, porque o gado vai entrar aí, beleza? Olha aí pessoal Está ruim de mostrar agora aqui É pessoal, está ruim de mostrar aqui Olha aí pessoal, olha Esses dois ali também é meu Esses dois ali, né? Olha ela Esses dois ali também é, mas o Richel aí também vamos ficar pra mostrar Esse aqui pessoal, também Esse? Bem mansinho, mansinho é mimorzinho mesmo Vou tirar ela já pra fora, eu vou filmar ela direito Beleza Que oportunidade aí, eu frango na hora Certo Os preços aí é 4,800, 4,600 e 5,300 5,300 ela lá, né? Beleza É isso aí pessoal Deixa o telefone 8,700, 9,900, 6,700, 9,900 Beleza Certo Vamos seguindo aí pessoal Vem aí pessoal O que é o valor dele? Estou pedindo 6,500 aí Pessoal é, 6,500 aqui Vem aí pessoal Mansa de carro Manso de carro aí Vem aí pessoal Aqui nós botamos a peso e vamos testar Certo pessoal Pessoal a gente está aqui no pátio da feira do gado aqui de Itabila Vem aí Vamos lá Sai pintado pessoal Sai pintado Pintado na mão É com esse cava É com esse cava Esse cava aí veio de fora Vem lá Ele já foi vendido E aí Qual é o valor? 3,300 Pessoal 3,300 Tem jeito que tu gosta Vem Depois deixa eu trabalhar Fazer o dinheiro Vem aí O outro lá já foi vendido É o seguinte pessoal Vem o que é a feira ruim Tá boa Ó pessoal Isso aqui é os de ontem que eu mostrei pra vocês No desembarque Olha aí Vem 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 aí Olha aí Qual o valor seu? 2,9,500 Vem aí Pessoal Baixou aí Vem aí Agora é 9,500 Vem aí Vem aí 9,5 Certo pessoal Ontem estava a 10 Pessoal Agora está a 9,5 Beleza pessoal Vamos que vamos Esse senhor está aqui pessoal Olha Vamos rodear por aqui Prazer aí Olha Olha O pessoal Trazer é manso É senhor É Qual o valor senhor? 8,500 É só 8,5 Viu Olha 8,6 Valeu Obrigado Ó pessoal Mas essa juntinha aqui pra mostrar pra vocês Certo pessoal? Olha aí Olha aí Certo? Qual o valor senhor? É 4,5 4,500 Aqui Viu pessoal 4,5 Olha Certo pessoal? Vem aí Curta, compartilhe Inscreva-se no canal Deixa joinha Vamos seguindo Pessoal Tem mais isso aí Pra mostrar pra vocês Olha Já comprei 2,1 Já comprei Certo Qual o valor senhor? Pedindo 5,800 5,800 Viu pessoal Está pedindo Olha O preço não é vender Beleza Beleza E aí Rafa Me seguindo aí Pessoal Ó pessoal Esse aqui pra mostrar pra vocês também Olha Vê 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 Top É pessoal Qual o valor senhor? 1,900 1,900 Pessoal Aqui Certo pessoal? Deixa o joinha Curta Compartilhe Inscreva-se no canal Deixa o comentário Da cidadona Se você está assistindo Porque é super importante Ó pessoal Tem mais isso aí Pra mostrar pra vocês Certo pessoal? Olha Olha Bom né pessoal? Mansinho né? É Passarinho na racha 5,000 5,000 pessoal Apenas 5,000 Certo pessoal? Olha aí Vamos seguindo pessoal Pessoal tem mais esses aqui Ó Pra mostrar pra vocês Olha Vou me distanciar um pouco pessoal Em seguida perguntarei o preço Olha aí Beleza pessoal Olha só Esse eu tô aqui pessoal Vê aí Quais os valores senhor? Os valores? Esse aqui é 5,400 Esse aqui são 6,200 6,200 de lá E esse aqui são? 6,5,400 5,400 Beleza pessoal? Olha aí Pessoal Compartilhe Certo vídeo Fazer ele veicular pessoal Deixa aí a cidade onde você tá assistindo É super importante Beleza? E vamos seguindo pessoal Valeu Valeu É só ele Tem a pareia dele Só tem ele Só tem ele Foi matado a pareia dele Qual o valor senhor? O valor? Aham 6,000 6,000 Olha pessoal É o maior boi daqui Que eu tô vendo Olha aí Olha só a cabeça dele O boi é novo Olha aí Bonito né Essa pelagem dele pessoal Olha Bem bonita Calma Beleza Acabou de ser vendido aí Viu pessoal Eu só tô mostrando aí pra vocês E vamos seguindo 5,500 Pessoal 5,500 Os dois aqui Viu pessoal Olha Olha só Pessoal Tô aqui no pátio Viu Principal da feira Obrigado de Itabira Mostrando aí pra vocês Certo? Animais de qualidade Ressaltando aí pra você Que é a última feira Do ano de 2022 Aqui Certo? E vamos seguindo pessoal Só tem Só tem esse bezerrinho aí Pessoal Vou mostrar pra vocês Esse bezerro Pessoal Vou mostrar pra vocês O outro foi vendido Viu pessoal Acabou de vender Olha aí Viu? Certo pessoal Qual o valor dele? 1,550 1,550 pessoal Olha aí Vamos fazer um vídeo com o orinco Naquele Certo Vê aí Aquele manto Primeiro Aça dele é difícil aqui na feira Sensacional pessoal Tem telefone pra deixar? Tem 87996182683 Fala com o cara Vai ser usado aqui Beleza Tem mais em casa? Não Só esse mesmo Certo E vamos seguindo pessoal 8,800 pessoal Vê aí Olha Tô filmando aí Pessoal 8,800 Olha Que coisa bonita Certo pessoal Olha É lindo de ponta cabeça Vem aí É bonito de ponta cabeça Olha Jeitoso Olha pessoal Bem branquinho Bonito né pessoal Vem aí 8,800 8,800 Beleza Sigamos pessoal Olha pessoal Olha Cabecinha Olha aí Qual o valor? 3,100 Pessoal Olha 3,100 Certo É isso aí pessoal Tamo junto Olha aí pessoal Pessoal Tô aqui no Fabrício Pessoal Nossa pronta com garantia 40,000 De quase hein Ó Vídeo Foi lá É Para É Tem 8,800 Rola Rola 8,800 Entregue 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 Mas tá Tá certo Pra trocar Tá certo Tá certo Tá certo Muito bom pessoal Pessoal Apenas 7 Pessoal Apenas 7 mil Beleza pessoal Fabrício tem mais em casa? Tem 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 Aqueles ali Certo 6,000 6,000 Deixa teu telefone Por favor 8,158 16,72 Certo É isso aí pessoal Pessoal Aquela ali que ele tá se referindo Viu pessoal Vem aí Beleza pessoal Olha aí Beleza pessoal Caso esteja interessado Fala aí Com o Fabio Beleza E vamos aqui Com o Fabio Olha aí E aí Bom dia Bom dia Pessoal Pessoal É essa Aquela ali Pessoal E esses ali Certo pessoal Vou filmar Em seguida Perguntarei o preço Olha aí Mansa de carro e de arado Essa daqui já Mansa de carro e de arado Certo Olha aí pessoal Mansa de carro e de arado Não tem abuso com nada Qualquer pessoa luta E agraúda Olha aí pessoal Certo Isso aqui Fábio É Pessoal Olha aí Certo pessoal Certo pessoal Eu também tô mentindo Mas também não rende É Beleza Beleza pessoal Vou filmar aquela outra ali Aqui pessoal Do Fabio Beleza Deixa eu mostrar aí pra vocês Olha aí Certo pessoal Bem pessoal Vou perguntar lá o preço E o telefone Certo pessoal Voltando aqui pessoal Seu Fábio Olha aí Tá conversando aí Bora Fábio Deixa eu conversar É o meu amigo Água de terra É rico Pode falar o preço Pode sim Eu ganhei Essa daqui é R$8,300 R$8,300 Aquela dali é R$7,800 Pronta de tudo também E ali é R$8,200 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 Telecom pra contar É R$8,125 R$8,885 Pessoal interessado Pode ligar Tem esses aqui Mas tem o mercado Em casa Um preço mais razoável E tem um também Um preço mais alterado Tá certo Mas tem o prazer De atender os clientes Pode ligar pessoal Estamos aqui Obrigado pelo teu trabalho Tudo bom e bom dia Certo Feliz ano novo Obrigado meu amigo Feliz ano novo Pra todos aqui Dos nossos clientes Também Quer deixar um alô Também Pra loja Tato Calçados Que fica localizada Ali na Rua Nova Em Afogada Engazeira Pernambuco Telefonte pra contato É R$8,125 R$8,885 Pessoal Interessado Dar uma passadinha Pra saber dos preços É o melhor preço Da cidade Disso eu não tenho dúvida E calçado de qualidade Fica onde? Valeu meu irmão Fica ali localizada Na Rua Nova É na Rua Nova É na Rua Nova Logo de frente Da farmácia Certo Certo Um bom dia pra todos Deus abençoe É isso aí pessoal Inscreva-se no canal Ative as notificações Vamos seguindo né Ó pessoal Mãe se não é pessoal Vem aí Qual o valor senhor Qual o valor R$8,200 Pessoal R$8,200 Aí Olha R$8,200 R$8,200 Topado né pessoal Vem aí É isso aí Vamos seguindo Esse aqui é o boi de cisco Pessoal R$6,500 R$8,500 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 R$8,800 R$8,800 R$4,800 R$8,800 R$8,800 A vaca Viu pessoal A vaca com a bezerra A vaca com a bezerra Ok pessoal Olha lá Certo pessoal Pessoal, esses aqui são os animais de cêsseis, ok? E 10,500 esses aqui? 10,500 esses aqui pessoal, capa de revista, olha aí Opa, daí viu? Olha aí, é de cêsseis pessoal, cêsseis tem a folga já engaseira, certo? Acho que já filmo ele duas ou três vezes pessoal Vê aí Beleza pessoal? Olha aí Vá aqui, vá aqui Top né pessoal? Muito bom, sigamos aí pessoal o canal, certo? Olha pessoal, tem esse aqui pra mostrar pra vocês, olha Isso Olha aí Mostrando a traseira aqui pessoal, pra vocês Vejam aí Olha aí Certo pessoal? Tudo de bom aí pessoal Topado aí Deixa eu mostrar a frente Mostra aí E o outro aqui Topado né Qual o valor? O valor? 3,000 Pessoal, 13,000 pessoal, vê aí Olha aí Fiz 13,000 aqui Certo pessoal? E são esses aí Olha aí pessoal Beleza pessoal? Esse aqui é quanto? Benito sete Sete pessoal, as duas aí Beleza? Olha aí Top pessoal Top pessoal Topado aí E os boião aí Pode deixar o telefone? Não tô lembrado mais Tá lembrado não Tá lembrado não né? Beleza Pessoal, curta, compartilha, inscreva-se no canal Certo? E é feira de gado da cidade de Tabeira A última do ano Certo? Desejando aí vocês Feliz ano novo Até esse passo Beleza Beleza Vamos seguindo Olha pessoal Se eu juntar aí Vou mostrar pra vocês Olha aí Topado né pessoal? Vê aí Olha Olha a cor deles Pessoal Olha Ficou bonita Ficou bonita Ficou bonita Obrigado Olha Qual o valor senhor? O valor? Sete mil Pessoal Sete mil Pessoal Aí Beleza pessoal Sete mil Aí Pessoal Curta, compartilha Escreva-se no canal Beleza? E vamos seguindo Pessoal Olha aí Olha aí Pessoal Tem mais essa Junta aí Pra mostrar pra vocês Pessoal Vê aí Certo pessoal Vê aí Olha o outro Tá aqui Olha aí Manso com garanteio Manso com garanteio Qual o valor? Seis e duzentos Seis e duzentos Pessoal Vê aí Seis e duzentos Certo pessoal? Vê aí Olha aí É isso aí Valeu Vamos seguindo Olha pessoal Pessoal É o pintado O que? O cara Olha o cara O cara O cara O cara Passou pra lá Agora Vê aí Vê aí Pessoal É coisa bonita Isso é bom, né pessoal? Qual o valor é seu? O valor é R$7.800 Pessoal, R$7.800 aí pessoal O que ele joga? Isso? R$7.800 aí R$7.800 Top, né pessoal? Isso aí é o famoso nelode pintado Beleza pessoal? E vamos seguindo, né? O que é aquela? Olha pessoal, bem calminha aí O capa de seu rapinho já tinha pegado boa na vida dele Chega lá Chega lá Chega lá, não chega bem É bonito, é bonito Não Aí A pelagem dele é bonita, olha É Um que dizer Olha Pra trabalhar não tem melhor do que aquela sua não Qual o valor é seu? R$4.800 Pessoal, R$4.800, pessoal Vê aí, olha A coisa bonita A coisa bonita, pessoal Top, olha É, ele gosta de carinho, olha Vê aí Nossa, ele é o capa alisado Gosta de ser alisado, olha Tá vendo pessoal, olha Bem mansinho, olha Vê aí Vê aí Vê aí Vê aí Então, olha Não vai Vamos c 그러 pé . 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 tentando ali pessoal, lá só o boi pessoal, vou acabar o vídeo já está bastante longo, certo? inscreva-se no canal, ative as notificações desejo a vocês um feliz ano novo próspero, ok? feliz 2023 aí com muita paz, saúde e vamos seguindo pessoal muito obrigado aí por vocês seus likes, seus comentários muito obrigado por tudo até a próxima fui!